A comunicação para os surdos em estabelecimentos públicos tem sido uma situação preocupante, mas o Hospital Central de Maputo é um exemplo de instituições públicas que estão preocupados com esta camada social. Aliás, são colaboradores desta unidade sanitária, então eles têm acompanhado, neste caso, intérpretes de língua de sinais, para que este seja cada vez mais inclusivo. Vejam a seguir que nós temos matérias para si nesta edição do Mais Vida. Por outro lado, os colegas das pessoas com deficiência auditiva mostram-se disponíveis, aliás, têm aprendido cada vez mais línguas de sinais, de modo que consigam se comunicar com esta camada social. Comecei em novembro de 2008, em 2008, a trabalhar no setor com muitas pessoas ouvintes. Sim, eu dizia que já distribuí o alfabeto manual, para algumas pessoas já aprenderam o alfabeto. Somente uma pessoa é que tem se comunicado bem comigo. Eu trabalho na cozinha com as pessoas ouvintes, a comunicação não é assim muito boa. Às vezes eu dizia uma coisa que eu não percebia, mas por causa de não conheceram os sinais. Há uma barreira muito grande, é difícil comunicar junto com colegas. A comunicação entre surdos e ouvintes é difícil, o que dificulta também o trabalho. Alguns colegas foram capacitados em língua de sinais, mas como já são crescidos, é difícil gesticular. Eles têm vontade de aprender. Uns são mais rápidos que os outros, mas sempre procuram comunicar com os surdos através de gestos. Recentemente ensinei a língua de sinais. Uns desistiram e outros foram até o fim. Já comunicam de forma razoável e vão aperfeiçoando com o tempo. É uma coisa muito interessante. Alguns já aprenderam alguns sinais do cotidiano com as pessoas com deficiência auditiva. Hoje eu aprendi a dizer algumas coisas em línguas de sinais. Por exemplo, bom dia. Obrigado. E falo mais para vocês. Nós temos feito uma coisa muito diferente. Caso elas não compreendam as palavras que eu tenho comunicado com elas, às vezes elas escrevem. Às vezes, alguns sinais eu tenho percebido como chamar, às vezes como para pedir alguma coisa ou um plástico, como elas estão na limpeza. Se calhar que quando eu preciso do plástico, eu chamo ela, ela vem, depois ela pergunta. Queres o quê? Eu digo, um plástico. Depois ela vai levar o plástico. Se é uma colher, se é comida, chamo, digo. Eu como confecciono aos alimentos, né? Ela vê se está com fome. Ela diz, estou com fome. Quando a comida está pronta, ela pergunta. Ela diz, já está bom. Eu digo, sim, já está pronta a comida. Depois eu sirvo. Depois ela vai alimentar-se. Estamos ali há muito tempo com eles. Dá para perceber alguns sinais. Sim, hoje nós fizemos mais vida, não é? A partir do Hospital Central de Maputo. A preocupação de hoje foi mesmo línguas de sinais em instituições públicas. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Tchau. Tchau.